Arara Azul Motorhome, eu sou o Júnior e eu sou a Marta, hoje eu tô comendo a cabeça dele eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? coraçãozinho para vocês e vamos ver o que que ele tem para falar aí pessoal como que é o nome da peça que a gente vai instalar? você decorou o nome? cobertura elevada para mim é clarabóia, só mudou o nome para gourmetizar e ficar mais caro eu sou chique bem, mas é isso aí, sem mais delongas o pessoal vou perguntar para eles, eles sabem o nome certo, eu estou falando o que eu penso, eu acho que foi isso foi isso mesmo que eles disseram? ela falou o que penso, porque todo penso é torto e toda mão é branquinha, olha a dele, olha que preto mas é porque eu estava ali, olha, mas a minha eu tomei banho, a dele não quase enfiou o dedo nos meus olhos vamos ali ver a peça gente, vem comigo olha lá, daqui dá para ver ele lá em cima, olha o pessoal já está lá em cima, olha o pessoal já está lá em cima, tem que virar a câmera né vira que senão não vê está vendo os bracinhos ali? não, deixa eu dar a volta olha, a peça está aqui, como está muito sol, a imagem não vai ficar legalzinha mas já está aqui dentro o pessoal já está aqui o Gilberto, como que é o nome da esquadrilha? Metal Nobre Metal Nobre o nome da câmera é o que? Cobertura Elevada? o que? o nome do negócio que ele está fazendo aí isso aí é tipo, o que? Um asfalpão? O que que é? ah, não sei, eles falaram lá o dia que foi fazer lá o orçamento é, cobertura elevada parece? acho que é ah, não sei, falaram o nome diferente é, e para mim é clarabóia mas clarabóia desse tamanho aí para a pessoa o nosso vídeo é assim mesma hora que está lá em cima, está aqui embaixo estava lá em cima filmando a janela a gente disse pegar água agora estou estou olhando o papudão aqui o papudão está aqui mexendo aqui acabando de arrancar a cabine e eu vou lá em cima para ver como é que está ficando a janela vou falar a janela que fica mais fácil, né? o gerador já está com menos solto aqui, ó a cabine já arrancou tudinho falta arrancar aqui, né? é não, eu quero eu quero fazer uma distensa aqui tá aí, ó, olha o tecido já arrancamos o banco para fazer uma reforma olha ele com o dedão na frente aí, ó então, ó, eu quero fazer uma distensa nesse pontinho aqui, ó vai ter que acabar de arrancar eu vou subir lá em cima para ver a janela tá bom olha, já passando por aqui já está o Daniel ali, ó vai acabar o furacão aí hoje, hein? está ficando muito bom não esquece daquele quebrado lá é é ui, quase que eu caio na escada olha como está ficando ó ó, já colocaram assim o beiralzinho aí, ó eu não sei, eu pensava que era vidro mas eu acho que é sóleo e carbonato é isso aí mesmo, não sei e ó o salãozão aqui, ó agora tem que soldar a saia chapa que colocou no chão ó ó, ele já está erguendo ali a janela eu vou falando de janela, é mais fácil aí vai ter um braquinho, né, pá para ficar em pé lá e aguentar, ó ó ó, eu estou aqui embaixo e ele está lá em cima agora ele abriu, ó ficou uma uma janela bem grande para subir lá no deck a janela, ó tá abrindo, fechando, ó ainda vai tirar esse adesivo que está lá em cima é um adesivo que está aí, né é um adesivo, né é, vai ficar de branquinho e eu desci lá de cima para achar o papudão cada ele será o sol soltão ali e ó quem eu encontrei aqui, ó viu quanta gente trabalhando hoje pegou toda a sua janela? gostei e agora quero uma no quarto de cima da cama para cortar vou fazer, achei legal ali ficou bem claro e aqui é assim a gente não filma só uma coisa pra vocês um pedaço de cada coisa cada dia que faz, filma estão lá em cima ainda estão limpando lá em cima a gente filma um pouquinho de cada coisa daqui um pouco a gente volta não sei o que eu vou estar mostrando daqui um pouco tem gente que está escondida atrás da porta e não quer sair nos vídeos não quero não não quero não eu não quero vou deixar ela quietinha Tchau e a obra não para o Felipe trabalhou tanto esse ônibus que chegou a branquear o cabelo olha eu gosto essa ainda é a continuação do piso do ônibus e aí ó A galera do Motorhome Esse é o almoço de Natal A Rita está lá dentro A Rita aqui Eu sou a Marta Não dá atenção não Cadê o Vitor Ali está o filho do Ragna É o Bjorn Eu vou pegar mais batata E aí pessoal Eu estava comendo uma batata Caiu do garfo O negócio está difícil Está difícil? Olha os pedaços da minha batata Também já viu comer batata cozida No garfo E aí E aí pessoal Como é que está se sentindo com seus 90 anos? Tranquilo Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as lovinhas Olha meu Deus do céu Olha isso aí Jesus E o pernil está lá dentro ainda do forninho Que ele não secou bem Daqui um pouco vem Encheu né E aí José Está bom a comida? O que vocês têm a dizer do almoço? Comecei às quatro da manhã Dá para comer? Dá para comer? Dá para comer? Dá para comer? Não, não, não Você arruma um melhor Dá para comer Dá para comer Não crescer Não cresceram né Dondazinha ainda né Aquela verdinha de pulo malte Estragou o retrovisor? Vai retrovisor troca Não, eu não Tem que trocar o que eu estraguei Pensei que era o dela que tinha estragado Por que? Vai para o martelinho de ouro? Ah tá Ah entendi Você foi sair da garagem? Não E roscou no carro do outro rapaz Do retrovisor? Ah Está tudo resolvido O martelinho de ouro ele já arrumou Olha quem está almoçando Dentro da Yaya Azul 2 Escondidinho aqui do pessoal Estou com a minha boca meia suja De longe Ele pegou eu de surpresa Aí a coitada aí Sentada Enquanto isso Olha o pessoal Olha aí O Geseio já está atacando o carnet Olha aí o patinho do coitadinho Hoje não está com outra fome O papudão está aqui Sentadinho Vamos ver o patinho do papudão Só sobrou o osso do carneiro O caia já engoliu Os excluídos Que sentar e onja todo mundo Não conversa com ninguém A dona Dazinha A Terrezinha E olha aqui Olha o pessoal sentadinho no chão Chegou mais um Hoje o negócio está bom Aqui no Yaya Azul 2 Olha o Cabeça Banca O Cabeça Branca é o velho da lanche? Como é que é? É O Cabeça Branca é o dono da lanche Tem que levar o C para esperar assim Para gravar para a vó É verdade Olha o pessoal Minha coxinha Hoje o vovó não está com tanta fome Imagina quando está, né? É Chegou uma nova pessoa Estão todos sentados aqui almoçando Daqui a pouco a gente retorna Pessoal É Natal no Yaya Azul hoje O pessoal já está contando a história de antigamente Então Esse é o primeiro Natal no Yaya Azul 2 Não fabricou ainda Mas o fogão É a primeira coisa que entrou ali Exato Olha isso pessoal Aqui vai ser a piscina Olha só que é uma cozinha tempoiaia agora Olha E aí em cima já estamos soldando as facas Vamos passar sem icône Aqui o pessoal já está contando a história de antigamente Foi ano do passado Ano que vem a gente vai pegar a estrada Então a gente está matando a saudade bastante de vocês Quem de vocês vai encontrar nós na estrada? Eu sou o único Porque ninguém Presta atenção Todo mundo ficou quieto O Cabeça Banca aqui Estou bebendo um pouquinho de energético Para dar uma cuidada O dono da lancha é o Cabeça Banca A champanhe quem paga o Cabeça Banca Ele filma de longe Comer do Felipe dar os pés do vidro Aqui a gente já tampou as panéias pessoal Porque aqui ninguém mais vai comer Agora vai vir a sobremesa Exato Eu vou começar a gravar a sobremesa daqui a pouco Para vocês verem A sobremesa está uma coisa mais linda que eu já vi Enquanto isso olha o pessoal sentadinho quietinho aqui Tudo tentando DJ E o cara comendo uma banana aqui Vamos comer banana não é? Olha aí E daqui a pouco a gente volta Ninguém encostou nas frutas Agora é que eu percebi Estou saindo um monte de frutas Ninguém encostou Mas agora nós vamos comer Nós temos a semana inteira O lema do arara azul são três coisas que não temos Presta, dinheiro e preguiça Essas frutas daqui até o final de semana elas terminam Bateu um suco de abacaxi aqui hoje E daqui a pouco a gente volta pessoal Já tudo isso de surpresa Olha o pavê Pode ir vai É pavê mesmo? É pavê e para comer Olha aqui pessoal a sobremesa chegando Olha a sobremesa O pudim mais bonito que eu já vi Está bonito esse pudim Olha a cozinha aí Olha o pavê Tem boio de chocolate E o pessoal está tudo quietinho aí Vou tacar a sobremesa antes que o pessoal veja Olha pessoal Olha isso que coisa bonita Esse boio está bonitinho hein pessoal Olha o pudim Chega a estar derretendo E olha aí Olha o caia da cadeia E da água E aí Esse é o distribuidor O pessoal Pessoal esse é nosso vizinho aqui Ele tem o estabelecimento aqui em frente E olha quando acaba a água do arara azul Estaciona lá E enche a caixa Olha aí o estabelecimento Do nosso ganho É hoje está fechado Porque hoje é Natal né E aí ele está comemorando com nós aqui Olha aí Olha o patinho do menino Já está engolindo tudo Come mais homem Olha aí Chegou até a sobremesa Pessoal Pessoal já que não tem nenhum tiozão aqui hoje Vou ter que fazer a piada É para ver ou é para comer Estava doido fazer essa piada desde o ano passado É só o meu vizinho Olha o outro aqui Só não sei Olha o tiozão chegou Ele disse que já que não está no tiozão Ele vai fazer a piada Vai dar lancha Olha o velho da lancha O cabeça branca Então vamos comer agora Pessoal aqui eu vou fechar em cima do pavê Que daqui a pouco a gente volta Olha aí que não começou nem Todo mundo Já tirei Agora vocês fiquem com as imagens de ontem E já voltamos Prometi para vocês pessoal que ia voltar Voltei Todo mundo assistindo o videozinho Olha aí o vídeo que a gente está assistindo Do dia do aniversário da Diana Todo mundo assistindo Menos a madame aí Olha aí Dona Maita está aqui Pensada no video Tudo aí Olha o pelão está lá Meninada está toda concentrada Está todo mundo assistindo Já tem que a família assistir o ararazão Exato Eu assisto normalmente Olha aí pessoal Olha aí pessoal Cenas inéditas Foi trás das câmeras Todo mundo morrendo de cansaço Essa daqui Acordou quatro da manhã O outro Cuidou mais cedo ainda Todo mundo tranquilo Olha aí Olha aí Como é então pessoal Pui hoje está bom né Amanhã a gente volta Com gravações de Da gente montando o negócio aí em cima Todo mundo se despede aí Tchau 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 Até a segunda Pica-chu Essa daí é a isolada da família Eu não Eu gosto de temperar e deixar aqui na bacia Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma